Caminheiro Amor passa a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu O Caminheiro leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Zela bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado Pai me dê Oh meu cachorro campeiro Meu galo ídio brigador Minha velha espigada E o violão chorador Oi Caminheiro Me faça esse favor Pro meu compadre Norberto Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi Caminheiro Oi Caminheiro Não esqueça Não esqueça de avisar Eu vou deixar de avisar Eu vou deixar de avisar Vou deixar de avisar Tchau, tchau.